Olá, eu sou Ricardo Marcelo Fonseca, reitor da Universidade Federal do Paraná. Ao longo dos últimos anos, nós temos falado insistentemente sobre o fomento insuficiente da ciência brasileira, o que é basicamente o mesmo de se falar sobre o fomento insuficiente da Universidade Pública Brasileira, que é, como sabemos, o grande celeiro da produção do conhecimento no nosso país. Nesse período, lastimavelmente, muitas vezes fomos taxados de incômodos, de irrelevantes, ou como fontes de meros gastos públicos, quando, na verdade, nós somos investimento público, investimento para o futuro, somos um verdadeiro adubo, até mesmo, para o desenvolvimento econômico do nosso país. Pois agora, nesse momento grave, dramático de pandemia, é que parece que essa retórica se inverteu. Agora, nessa hora mais escura, nesse momento em que discutimos questões de vida e de morte, é que percebemos que, sem ciência e que sem universidade pública, nós estaríamos irremediavelmente perdidos. E vemos também, com toda a convicção, que se tivéssemos tido um financiamento mais adequado para a ciência ao longo dos últimos anos, nós estaríamos passando por esse período com muito mais tranquilidade. Pois bem, é hora, de qualquer modo, de dizer, com todas as letras, aquilo que sempre dissemos. A Universidade Pública está aí à disposição da sociedade, ela quer servir à sociedade. Precisamos continuar ouvindo nossos profissionais das áreas biomédicas, também os nossos estatísticos, nossos matemáticos, nossos engenheiros, nossos químicos, que são protagonistas nesse nosso momento. Mas quero dizer que precisamos ouvir também todas as outras áreas que só tem na universidade e que são cruciais para ultrapassarmos esse momento, inclusive o momento pós-pandemia. Precisamos ouvir os nossos economistas sobre o cenário das empresas, do mundo do trabalho. Precisamos ouvir sobre os cenários jurídicos nesse momento de aplicação de normas e de interpretação de normas num período de exceção. Precisamos ouvir os nossos cientistas sociais. Precisamos ouvir sobre os impactos na política, na sociabilidade, na comunicação, na nossa convivência, nos afetos, nas artes. Que esse impulso de valorização e da necessidade que temos da ciência, que está agora mais claro do que nunca, não esmoreça em nenhum momento do nosso futuro. Fique em casa com a ciência.